É aqui que eu vou! Isso! Quase, quase! Peraí, essa não vai registrar não! Agora! Peraí! Toda vez que eu viajava Pela estrada de Ouro Pino De longe eu avistava A figura de um menino Por moria pra porfeira Depois ia me pedindo Ó, que o grande seu muço Foi pra eu brincar o mundo Quando a boiada passava E a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado, boiadeiro Que Deus vale acompanhando Grave aqui pra nós! Grave aqui pra nós! Não, só gravar pra nós! Grave pra nós! Só gravando! Tudo mais! Aí! Tem mais pra cá pegar o ventre Ó, o que é cheio da cabelo Aí! Dos caminhos desta vida Onde te espinho Encontrei Mas tem um carinho Que isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu cismei Vendo a corteira fechada Eu venho e meu labistei Apirei do meu cavalo Meu baixinho Ouvir a chão Vi uma mulher chorando Que eu sabe qual é a razão Goiadeiro veio tarde Veja a cruz do Estradão Quem matou o meu filhinho Foi o amor sem coração É, moisão! É, moisão! Esse é o do bão! Esse é o do bão! É, é! Vamos, bebê! 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 Vou dar pras planchas do rupino Levando o galo selvagem Matou uma surra por treinar Rebeja a sua imagem O seu anjo tão triste, mas parece uma mensagem Naquele negócio trigueiro, desejando o meu avião A cozinha do estradão, o pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Sendo o meu grave histórico, eu preciso ir atrás Este pedaço de chão, verdade, eu não toco mais